Um homem quebrado busca uma mulher pra consertar ele. Um homem preguiçoso busca uma mulher pra não reclamar dele. Um homem imaturo busca uma segunda mãe pra cuidar dele. Um homem tóxico busca uma mulher pra ser catáxido dele. Agora, um homem bom busca uma parceira boa. Um homem ambicioso busca uma mulher dedicada pra correr junto com ele. O ponto que eu quero chegar é, quando você se interessar em um homem, perceba que tipo de mulher que ele quer que você seja.